Fala galera, Volta Redonda, trilhas e trekking, hoje direto de Visconde de Mauá Estamos aqui no Rio Preto com a atividade do VRTT Aventura As meninas vão descer o rio abaixo, de Boia Cross E não tivemos nenhum representante masculino de Volta Redonda, gente Que tristeza, a mulherada está dominando o mundo mesmo Estamos ali com os guias Rodrigo e Lennon, que vão auxiliar nessa descida E vamos lá meninas, arrasem, porque aqui é VRTT Vamos com Deus Tchau 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 Tchau